Hello people, olá pessoal, Lúcia Barreto falando aqui direto de Orlando, nos Estados Unidos, ainda nas consequências do furacão Irma, hoje a gente está aqui no que ele chamou de curfew, que é toque de recolher, não posso sair do hotel, se a gente sair a gente está arriscado a ser preso, especificamente hoje é dia 11 de setembro, onde os americanos, acredito que o mundo como um todo, há um dia muito triste, porque há alguns anos atrás eles sofreram aquele ataque terrorista nas Torres Gêmeas, em Nova York. Eu acredito que o assunto da dica de hoje de sucesso, que é fale menos e ouça mais, tem um pouco a ver com as consequências que eles sofreram aqui, as declarações que eles fizeram na época acabaram culminando nesse ataque terrorista. A própria Monja Coim comenta que quando a gente fala muito, a gente não escuta só os outros, mas o nosso é o interior. O Tony Robbins, ele até comenta que ele faz uma preparação para ele poder começar bem o dia dele, poder limpar a mente. Então ele sugere que você agradeça três coisas, né? Seu esposo, seu filho, ter saúde, né? Enfim, escolher algo para agradecer. Depois ele pede para você mandar energia, cura, amor, né? Para seus familiares, para seus amigos, parceiros de negócio, ele até comenta que isso parece meio brega, mas não é. E para finalizar, pensando em algo que você tem para fazer daqui seis meses, um mês ou mesmo no dia de hoje. Limpe sua mente. A gente normalmente, principalmente quem trabalha nesse segmento, recebe muito julgamento. Então a gente tem que normalmente escutar, agradecer a pessoa e você fazer isso vai acabar virando um hábito, porque não vale a pena você ficar se desgastando, explicando para todo mundo porque você escolheu se realizar nesse segmento. Guarde a energia aí para você, tá? E eu quero dar uma dica, a gente acaba ficando muito ansioso numa APN, porque a gente está feliz, está usando os produtos, a gente tem resultado e a gente quer gritar, falar, falar para o mundo, a gente quer ajudar as pessoas. Então tenta segurar a sua ansiedade, é importante respirar. E eu vou dar um exemplo. Quando você iniciar, por exemplo, uma APN, é importante você escutar. Então peça para a pessoa se apresentar, tente não interromper. Quando ela finalizar, você pergunta para ela qual é a missão de vida, o que ela tem de receio, de expectativa. Ali pode estar a chave para o fechamento, né? Seja para se cadastrar como cliente ou mesmo como empresário. E eu quero finalizar com uma frase de Stephen Cove. Ele acredita que muitas pessoas quando falam, elas estão muito mais interessadas não me escutar, mas em responder. Achei bem interessante terminar aqui. Então fique atento. That's all, folks. É isso aí, pessoal. Até a próxima e um grande abraço.